Eu briguei com a fiel e ela me mandou embora, da hora, da hora Sei que o mundo vai dar volta, ela vai me querer de volta, de volta Vai pedir pra eu voltar, eu não vou voltar, vai implorar, vou esculachar Vou te lembrar, vou te lembrar, que a vida de solteiro é bem melhor que namorar Não vou voltar, não vou voltar, que a vida de solteiro é bem melhor que namorar Não vou voltar, não vou voltar, que a vida de solteiro é bem melhor que namorar Não vou voltar, não vou voltar, que a vida de solteiro é bem melhor que namorar Não vou voltar, não vou voltar, que a vida de solteiro é bem melhor que namorar Que a vida de solteiro é bem melhor que namorar Eu briguei com a fiel e ela me mandou embora, da hora, da hora Sei que o mundo vai dar volta, ela vai me querer de volta, de volta, de volta Vai pedir pra eu voltar, eu não vou voltar, vai implorar, vou esculachar Vou te lembrar, vou te lembrar, que a vida de solteiro é bem melhor que namorar Não vou voltar, não vou voltar, que a vida de solteiro é bem melhor que namorar Não vou voltar, não vou voltar, que a vida de solteiro é bem melhor que namorar Não vou voltar, que a vida de solteiro é bem melhor que namorar Não vou voltar, não vou voltar, não vou voltar, que a vida de solteiro é bem melhor que namorar Que a vida de solteiro é bem melhor que namorar Alemar que no beat, só, tá, nada Diretamente é, cristão de lavança Que a vida de solteiro é bem melhor que namorar Obrigado.